Quando o presidente Lula chegou no governo, de cada quatro brasileiros, dois eram pobres ou miseráveis. Era essa a realidade que a gente via lá em Brasília, então teimosa, e também no Vale de Jovectinhonha, em outras regiões, em São Paulo, em várias partes do Brasil, na periferia das grandes cidades. Quando nós, hoje, chegamos aos 12 anos e meio de governo desse projeto, de cada quatro brasileiros, três estão nas classes A, B e C. É isso, é isso, é essa mudança que prova como o Brasil mudou.